Música Nessa super feira do Esmeralda Shopping Noivas, é claro que não poderia faltar a DJ Edu Marques para a gente começar esse programa especial com essa super estrutura que só ele tem aqui em Marília que é diferente, moderna e mexe com as tendências, com as tecnologias, do chão ao teto Né DJ? Bem-vindo aqui ao 8º Esmeralda Shopping Noivas nesse Magra Convite Especial Muito bom estar aqui no seu cantinho, viu? No seu cantão, né? Porque ele está tomando a praça de alimentação aqui do Esmeralda Shopping Ficou muito massa o seu stand, Edu? Beleza, obrigado, bacana, né Mar? Por mais que temos um espaço um pouquinho limitado aqui no Shopping porque é uma feira de exposição, cada fornecedor vem com uma proposta nova Mas estamos mostrando um pouquinho do nosso trabalho e a cada ano que passa a gente vem com essa ideia do chão ao teto, como você disse, né? Iluminando a parte cênica, iluminando as paredes, house de entrada dos salões e a gente vem com essa ideia de novas estruturas a cada ano que passa cuidando da trilha sonora com todo o cuidado e delicadeza para cada evento, a busca da excelência sempre, né? Verdade, e assim, a sua estrutura é completa, né, Edu? Ou seja, você oferece aos noivos, no caso a gente está falando de casamento Exato Mas toda a estrutura de som, iluminação e faz parte da decoração também do ambiente Não tem como fugir disso, né? Exatamente, a gente está envolvido diretamente, né? Querendo ou não, o DJ, a estrutura hoje do som ela está diretamente voltada à parte da estrutura até a própria decoração, como você mesmo disse Então a gente está envolvido com todos os outros segmentos do evento também Perfeito, parabéns, Edu! Esse é o estande do DJ Edu Marques para a gente começar essa edição do Maíra Convida especial, só tu são DJ! Sucesso! Valeu, valeu!